Vou mostrar um time da FECER, quarta Copa FECER de futsal. Sexta-feira eu estive lá no Clube 28, até que enfim, né, pintaram o Clube 28 de janeiro. Ficou show de bola, quase valeu o pontinho, que é o presidente do Clube 28 de janeiro. A quadra ficou bonita. Vamos lá, FECER, então. Eu acho que o estudo também é muito importante, só que a gente nessa confraternização é legal, que une nossos amigos, né, bem legal, levando o esporte pra frente. Isso aí é mais amizade mesmo. Tá há quanto tempo? A primeira Copa que você tá disputando ou tem mais? Na segunda, ano passado a gente foi campeão. Vocês estão buscando o título? Não, eu jogava pro outro time ano passado. Aí meu time acabou e eu tô jogando pra esse time agora. Como é que é o nome do seu time? Esse time é Amigos do Neymar. Amigos do Neymar. Tem algum Neymar no meio? Ou você? Tem nada, nem compara com ele, né. Tem nada. Valeu, sorte. Obrigado, viu. Obrigado. Normalmente a gente quer ganhar, né? Não tem dessa de entrar no jogo pra perder. Aconteceu derrota, fazer o quê, né? Paciência. É bom que interage com os outros alunos da manhã, da noite. Mas a gente quer ganhar, né? Paciência. A equipe vai chegar aí buscando a final, o título, depois dessa derrota ou não? Ó, com vontade chega. Da gente que a gente jogou aqui em manter, a gente chega assim, tranquilo. É bacana é conhecer os amigos que estão participando do estudo dia a dia do trabalho lá na FESSEA e agora confraternizando? Não, com certeza. A gente vê que tem muita gente sim que tá disposta a ir atrás do seu futuro, se capacitando ainda mais, buscando o ensino superior e que gosta de um bom futebol também, né? Uma pegada boa, um chegar mais forte, mas tudo na amizade. É a primeira vez? Primeira vez. O que você achou da ideia? Gostosa, hein? Boa pra caramba. Demais, é boa. Realmente é gostoso. Eu que ainda mais gosto de jogar uma bola, jogando certo desse jeito aqui, anima mais a gente. Valeu, boa sorte na competição. Eu que agradeço, brigadão. Tchau, tchau. Luciano, qual profissão é a quarta edição? Primeira edição, segunda, terceira, qual que você tá participando? É a primeira vez. Quarta. Quarta edição que eu tô participando. O nome da sua equipe? É Real Ed Barça. Esses nomes aí são formados por quê? Pelos amigos que ficam fornecendo no Twitter, na internet, porque são nomes muito interessantes nessa Copa Feseia. Isso. Os nomes é o próprio pessoal que faz e com patrocinadores, tudo, a gente fez o nome. Como foi formada as equipes? É por sorteio, por classe, por nível de ensino, por ano de escola lá na Feseia? É por sorteio. É por sorteio que é feito o chaveamento da Copa Feseia. Já venceram ou é estreia? Não, ainda não vencemos. Perdemos a primeira, mas agora vamos buscar a vitória. Boa sorte pra vocês no jogo. Obrigado. Já venceu, já ganhou, como é que tá essa competição? Essa é a primeira nossa, né? E a gente, o pessoal é meio desentrosado ainda, mas vamos em busca do resultado positivo aí, pra tentar seguir forte na competição. É a primeira competição, a primeira Copa, a segunda? É a segunda Copa já e o primeiro jogo hoje. É por sorteio, né? Ninguém conhece ninguém dentro da quadra. É isso aí, né, rapaziada nova aí. Vamos ver o que espera a gente dentro da quadra aí. Boa sorte pra você na competição. Obrigado. Como é que é o nome do time? É o Juvenal FC. Esses nomes é escolhido por quê? Só pra zoar um do outro? Também, é. A gente escolhe aí o que for mais engraçado na hora da pré-eleção lá, pra gente dar risada. Qual que é o time mais engraçado? Eu acho que os pés de foice aí, né? Os pés de foice vêm com tudo. Os netos velhos barreiros também estão bem aí, viu? Ganharam já, não? Acho que já ganharam as duas, se eu não tô enganado, hein? Então vocês vão pegar o pé de foice, se vocês passarem o pé de foice, vai cortar as suas pernas. Eu sou livre, vai ter que vir com caneleira e tudo aí. Boa sorte. Valeu, obrigadão. Bom, é, essa aí é a nossa quarta Copa Feseia de Futsal, que movimenta aí toda sexta-feira no ginásio esporte Clube Rio de Janeiro. Né, Tio, que era azulzinho, né? Era feirinha, né? Agora dá uma bizarra, ficou bonito, né? Né, Marquinhos? Melhorou bem, né? Jogamos o jogo aí ano passado. Tava um azulão só, né? Não dava uma vez nem a linha da quadra. Agora ficou parecido com a quadra, né, de Salão, né? Valeu aí, ó, o meu amigo, né, que é o pontinho, que é o presidente aí do Clube 28. Beleza, agora o gosto ficou bom. Bom, vou falar nos nomes dos tios. Tem muito jogo pra acontecer. Ó, amigos do bigode, no Grupo A, deixa que eu chuto. Okulele Futebol Clube, é foda. Com os pés de foice, Futebol Clube, administravados, Esporte Clube. Esse do Grupo A. No Grupo B, tá... A Serquilha partiu. É, é. Real Boots, Feseia, Academos do Suvaco de Cobra, Arapongão, Aliança Química, não, Aulança Química. No Grupo C, tá Juvenal Futebol Clube, Amigos do Neymar, que é esse time que essa chave tá jogando, Call to Down, Os Neto do Velho Barreiro e Real, Edgbar, né, que tá aí, que Edgbar estava jogando também. No Grupo D, o último grupo que tá fazendo, Double A Art de Futebol Clube, esse aqui pelo menos é um galáctico, administrativo, é o nome normal. Canalhas, Futebol Clube. Nós estamos em um time bonita. É, Pelego Louco. Olha o nome dos times dos carnafeceres, são criativos demais. 15 dos Taganandápio, esses são os nomes dos times que fazem parte aí da 4ª edição, parabéns pro senhor Rogério, né, pro diretor lá, juntamente com toda a moçada. A gente, semana que vem, vai estar trazendo aí a classificação. Por enquanto, jogou a primeira chave o jogo, na segunda chave, e a gente vai estar trazendo a classificação. Mas os nomes são muito interessantes, são muito inteligentes esses estudantes da PCL, né, Tio? Tão os nomes bonitos, né? Nossa senhora. Caprichar, hein? Hã? Caprichar, hein? Caprichar, deixa que eu chuto. Mentira.